Gravando! Ih, o Falcão de novo! É isso aí, mas dessa vez eu não estou sozinho. Esse ano não queremos um presentinho, queremos um presentão. Celular Galaxy J7 Prime 2 Samsung com câmera de 13 megapixels de 1299,90 por 10x de 99,99. Aparador Multigron Filco somente 10x de 9,99. Toda loja em 10x sem entrada e sem juros. Deu certo? Apar, dia dos pais, só se for com presentão.